E o Betão voltando, o Giltinho prepara, o Bruno já vem, prepara o Marseão, vamos lá, todo o que, mas não foi? Seja no ar! Aí o senhor que volta aqui pelo cavador que vem no mornau, bola que bola, vamos lá, todo o que, roca a capa, aperta o balanço, aboiado. Cuidado aí, restou, cuidado, esponta a pé, restou. Aí o senhor que vem, vem carlão, o sangro aberto, ele que autorizou, vem partir, trabalho, vai, 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 vai descendo a equipe de cavador, trabalho, vai no boi, vim convidando para a semana que vem, a próxima etapa do CPV. Vai montando o produto, siga no forte, é muito mista, Gingapolo, vai para a faixa, vai, se o descendo. Bora, vai. Aí o senhor que volta aqui pelo Cabo Alô, vem convidando para a semana que vem a próxima etapa do Campeonato Portal. Etapa Cabo Alô, etapa do Parque Milani, senhor que volta montando mil, senhor Kinga Polo, produz o signo forte. Toca essa daqui que isso é música. Bruno volta e vem depois, já prepara, Beto Boi, já fica atento e volta já na guerra. Robertão voltando, Giltinho prepara, volta Bruno, prepara Tiago. Alô meu coronel, aí. Batera, conta meu querido. Junto do Cérebro, vou levantar com vocês. Aí o senhor que volta é segredo aberto, Ligal Trezor. Vai descendo aqui pelo Cabo Alô, trabalha na Calda do Boi, dupla que representa Parque Milani, vem virando. Vai para a faixa, vai, senhor descendo. Vale, Boi. Jorona volta e vem depois, já prepara, Beto. Já sabe, volta, Beto Boi, fica atento, já na guerra, já volta, Giltinho Boi, prepara, Bruno Silva. Fica atento e vem, prepara para vir, bora aqui, bora, vamos lá, bora, 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 bora. Alô, compadre, né, que vai, boa, cadê tu? Já chegou a fim. Então tá tomando conta do rosto. É difícil a gente ouvir, da voz de quem ama não dá mais. Aí o senhor que volta aqui, Pernicado Alô, que vem no Morão, vem ali, vem Carlão, sangue aberto, Ligal Trezor. Vamos lá, Carlão, vamos lá, Febron do Gardão, a gente é pra correr que ele vai. E quem ama não dá mais. Vai descendo aqui, Pernicado Alô, trabalha assim, vai no Boi, vai Carlão. Ajeita que vai, e... Uma vez. Vai montando o míster aqui em Gapolo, trabalha, vai na Calda do Boi, vai descendo aqui, Pernicado Alô, já volta, Giltinho Boi. Pernicado Alô, já volta, Giltinho, voltando, vai descendo, trabalho perfeito, acredita, vai pra faixa, vai, né, vira Carlão. Vai no Boi. Total geral. Quatro boi.